Olá meus amores lindos do meu canal e no vídeo de hoje abertura daquela caixa maravilhosa que todos amam Hiroshima com quatro lookzinhos para você estar vendo então bora para o vídeo para não ficar muito longo que tem bastante vestido para mim mostrar um bora começar pera esse vestidinho aqui só um minuto então antes de mostrar o vestido vou mostrar essas outras coisas pequenas deu essa esponja de limpeza minha cliente sempre pede e veio também esse varalzinho de roupa bem bonitinho veio também que eu pedi esse brindezinho lá né das ofertas que eu vou dar para uma cliente desse brindezinho esse mimozinho para uma cliente e agora vamos abrir o vestido o vestido que eu vou mostrar aqui para vocês é esse aqui é no G custou R$ 73,90 ele é em gesse acetinado ele é esse aqui muito muito lindo um gesse muito bom macio gostoso de pegar bem longo olha aí deixa eu mostrar para vocês ele é bem longo e ele tem uma costura atrás aqui ó e que desce todinho aqui ó deixa eu mostrar para vocês a costurinha aí tem esse detalhe aqui dessa pala e na cor diferente deixa eu mostrar assim de longe vocês tá vendo que a pala que tem nele é uma cor diferente igualzinho que tá aqui no vestido diferenciada a cor bem cavado ali é essa golinha redonda lindo 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 não tem transparência tá meus amores tem bastante elasticidade ele tem uma certa elasticidade tá bom bora para o próximo o próximo que eu vou mostrar esse aqui no tamanho G ele é em de malha crepe e elanca e custou 88 e 90 e esse lindo look eu já até fiz abrimento de caixa nele aqui no meu canal essa parte de cima é elanca é uma cor tipo ameixa vinho e essa parte de baixo é a malha crepe uma malha crepe muito boa é um vestido bem longo lindo 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 tem esse detalhe aqui em cima casa as golas é caidinho soltinho ó tem esse decotezinho aqui ele é um look perfeito perfeito certeza que a minha cliente vai amar bora para o próximo e aí deixa eu falar para vocês ele tem a uma costurinha assim aqui na saia aqui ó na saia todinha tá bora para o próximo meninas o próximo é esse aqui no tamanho G aqui fala que ele é engesso acetinado gente mas esse vestido aqui ele é muito muito bom eu pegando ele eu achei até que era malha crepe porque porque ele é bem encorpadinho é um tecido bem áspero se bem bem meio áspero bastante esse vestido gente ele não tem elasticidade esse que não tem não sei eu não lembro os outros abrimento de caixa quando eu vi ele mas esse aqui não tem elasticidade eu puxei aqui mas não tem tá ele é muito muito lindo não é essa cor aí que tá mostrando para vocês é uma cor mais escuro é mas ele é perfeito igualzinho tá na revista tem esse detalhezinho aqui ó as mangas acho que é três quartos mais ou menos ele é muito lindo deixa eu ver se ele tem tem a costura na saia tá a costurinha aqui na saia só na saia tá e ele é forrado e aqui ó forradinho aqui ó lindo 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 e ele é um vestido perfeito muito recomendo a saia dele é bem bem godeu bem godeu bem godeu mesmo é perfeito não tem elasticidade tipo se você veste um número maior se peça um número a mais e é embora para o próximo o próximo é esse aqui no tamanho é o m custou 69,90 é em gessy acetinada você pode usar essas duas formas com faixa sem faixa então vamos lá para o look lindo muito bonito só que achei um gessy mais um gessy assim bem macio o gessy zinho bem macio não tem costura vocês vêem ó que ele faz um modelinho da cintura bem lindo é bem perfeitinho as mangas dele assim caidinha soltinha tem um cintinho vou colocar o cintinho aqui para você está vendo como é que fica coloquei aqui mais ou menos só para vocês olha como é que ele fica com cintinho vai ficar perfeito não tem costura tá nem em cima nem vai não tem costura a cliente vai amar eu tenho certeza então meus amores foi esses meus é meu abrimento de caixa com esses look espero que vocês tenham gostado deixe seu like ative sininho compartilha e obrigada por você estar aqui no meu canal até o próximo vídeo tchau tchau tchau